e pronto todos prontos preparados vamos começar nossa atividade para atividade de hoje a gente não precisa de um espaço muito grande tá pode fazer na sala da casa da mamãe não precisa de um espaço muito grande se tiver uma mesinha no meio da sala pede para tirar a mesinha igual eu fiz aqui tá bom as meninas de cabelo preso para não atrapalhar e não pode estar de chinelo tá pode estar descalço como eu estou ou pode estar de tênis certo ou pode estar de meia se tiver frio quando você for fazer combinado fica assim tá vamos começar então lembra lá na nossa aula que a gente colocou o nome da nossa bolinha tinha o rodolfo ea josefina lembra então essa bolinha ela também precisa de um nome né a minha ela chama pipoca então na próxima aula na semana que vem na live eu vou querer que vocês me falem o nome da bolinha de meia de vocês tá a minha é a pipoca tá bom então vamos começar a gente vai começar aquecendo só joga a bola para cima isso bate uma palma isso uma dica quem tiver fazendo aula junto agora com a professora vai seguindo os meus comandos quem não for fazer aula agora foi fazer mais tarde porque vai fazer junto com a mamãe o papai tá esperando sempre dá uma pausadinha no vídeo para o próximo exercício combinado então vai bate bate atrás beleza passa a bolinha aqui atrás e na frente atrás e na frente fácil né aqui tá vendo que cada vez que eu mudo é um exercício diferente se você tiver fazendo faz uma cinco repetições de cada um tá bom gente daqui a pouco vai aparecer uma pessoinha aqui no vídeo tá é a isabela tá chegando bem pertinho de mim já já vai aparecer aqui junto tá bom vocês vão ver ela tá beleza passou em uma perna passou na outra perna é uma vez em cada perna tem tá fácil né lembra que tudo isso aqui a gente tem coordenação motora para fazer não dá para fazer sem ela tá aí em pé passou embaixo embaixo de cada perna uma vez cada perna não vou levantar muito para não bater a perna na isabela tá bom beleza lembra repete cinco seis vezes cada cada movimento que a gente fez tá agora jogou bate a mão embaixo da perna ui quase caiu jogou bate a mão isso bate a mão esse é um pouquinho mais difícil tá olha a minha sempre a bolinha eu não vou fazer de novo porque a isabela tá passando bem aqui e ela vai pode ser que eu chute ela né filha é meu amor a mamãe tá fazendo vamos fazer junto vamos fazer junto beleza faz esses várias vezes tá bom no próximo exercício pede ajuda para o papai ou para mamãe e joga a bolinha uma vez para ele uma vez para você se for com a mamãe uma vez para ela uma vez para você uma vez para ela uma vez para você pode jogar assim pode jogar assim como a gente jogou a queimada rende bom certo bom próximo exercício a gente vai fazer com o balde tá coloca o balde apoiado no sofá na parede onde vocês acharem melhor primeiro de pertinho com as duas mãos certo acertou de novo de pertinho fácil certo e agora com a mão direita tá certo e com a mão esquerda pode ser que a pro sandrinha r tá e acertei e vamos fazer ainda até ficar mais longe vou fazer longe vamos ver se eu consigo uma mão yes certo todo mundo tentando várias vezes e faz um desafio com o papai com a mamãe pede para o papai para mamãe jogar também longe pertinho longe que a gente vê também como é que tá a coordenação motora deles tá aí na próxima semana na nossa live vocês vão me contar como foi certo gostaram da nossa aula da participação da Isabela a gente vai se ver já já no próximo vídeo tá bom bora fazer atividade física dessa semana faz bonitinho lembra como é importante a coordenação motora e atividade física na nossa vida combinado super beijo